Uma música que eu cantei durante algum tempo aqui sem gravação Será lançada sexta-feira Não chore mais, vem pra mim, vem Não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Ângela Maria Ângela, muito obrigado Pela primeira vez no Iê, Iê E isso é um prazer muito grande pra nós Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Virá que eu sei É só esperar Barra limpa, mora Eu agora vou fazer um número com o meu amigo Caçulinha Que ultimamente está andando assiduamente de calças compridas E hoje apresenta assim o seu instrumento novo Como é o nome desse instrumento, caçula? Cordovox Cordovox Conta pra mim Há um ano que ele vem conosco E nós costumamos dizer Uma pausa E nós costumamos dizer que ele é a granada romântica do nosso programa De fato, ele não é bomba de hidrogênio Mas é um estouro Arissa Amor Amor O diâmetro nacional Com o qual toda a juventude se identifica Muito grato a todos vocês Por favor Parem Parem Senhor Jesus Parem Agora Amanhã, finalmente, no meu programa Às 16 horas pela Jovem Pão Eu estarei tocando para vocês Esta música que eu vou cantar agora Um, dois, um, dois, e ra! É barra limpíssima! Uma granada, mora! E a vela continua queimando no nosso bolo. Esse óleo é tão bom que o restinho que sobrou do meu carro eu botei no cabelo, mora! O chininho que eu apresento agora tem mais balanço que parque infantil. E muito mais molho do que restaurantes franceses, mora! Ô, Bidu, Jorge, vem! Ela é lindosa! Ela é lindosa! É... 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 Por causa de você Bate em meu peito Baixinho, quase calado Um coração apaixonado Por você Deixa que diga o que fez, o que faz Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Eu não estou fazendo nada, o Roberto não dá Vai mal bater um papo assim gostoso com alguém Vai, vai por mim Balaço de amor é assim Ela hoje não presta uma homenagem a mim Ela presta uma homenagem A jovem guarda Com vocês Martinha O que você vai cantar? Eu vou cantar uma música que eu fiz Já tem nome? Não tem nome, as músicas nunca tem nome Bom, você vai ser acompanhada pelo Bitniks Lê! A onda já está no ar Um ano muito pitu Nós vamos comemorar Muito obrigado, Martinha Pela sua ideia genial de fazer uma música Em homenagem ao nosso primeiro ano da jovem guarda Eu estou curioso para saber que negócio é esse aqui Será um tamburete mais alto que o outro? Não, você não está falando A velhinha vai ficar aí acesa até o final do programa quando nós vamos apagá-la Então o Silvio Santos mandou um abraço todo especial a você O meu amigo Silvio Santos Mora Olha, diga ao Silvio que ele é bárbaro E muito obrigado pelo abraço que ele me mandou Viu? Ele é realmente um barra limpa Mora! Obrigada a vocês 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 Muito obrigado por representar a vocês todos Obrigado pelos aplausos Continuem com a coleção que existe o Canembeque E com o meu amigo Elefantinho Shell Mora! Até domingo, se Deus quiser Com mais um jovem guarda, bora Mora! 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 Amém.